O padrinho Samba, o Rudi Goiá, ao joelho, seu lar pro lar Brendon, compartilhar, ser cafes, essa cosette, você clama Música O Senhor é a peste, a terra descebada, a Maria da Baraco, a gente de nasce, a terra. O Senhor é a mulher, a mulher, a alma, a liberta a escada. A voz do Senhor vai nos beber, nos vai deixar o caramba. O Senhor é a mulher, a mulher, a alma, a alma, a liberta a escada. No lado de Deus, no chão de chás, na cidade O chão, no chão, no chão, no chão E os filhos da vaga, na dor da joia E a unidade, mas a água não se trouxe a sua O chão, no chão, no chão No chão, no chão, no chão E os filhos da vaga, nos peraños, e os pazes O chão, no chão, no chão, no chão O mundo não espera, não me derrubou Deus te despega, não me derrubou A dor de luz, a dor de luz O exilêncio, a dor de luz A dor de luz, 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 a dor de luz Amém. 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 Amém.